Olá, meu nome é Amanda, sou especialista de carreiras do Instituto Mix de Profissões de Guanabí. Atualmente eu tenho dois anos de empresa e o que eu acho mais bonito do Instituto Mix de Profissões é que ele incentiva o seu colaborador e pessoas pensam em fazer curso a estar crescendo na vida. Só que antes dele transformar a vida de outras pessoas, ele transforma a nossa também. Então isso é muito bonito porque ele não almeja apenas que você traga clientes até ele, mas antes dele querer que você traga clientes, ele começa a transformação na sua vida. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, corre sempre atrás dos seus objetivos. E quando eu entrei na empresa, eu tinha o sonho de ter a minha moto, ter o meu veículo e poder ser mais independente. Em um ano de empresa, menos de um ano, eu consegui a minha moto. Lá em janeiro eu consegui, começou uma competição e eu dei o melhor de mim para estar aqui hoje. Está sendo incrível, é uma estrutura muito bacana e eles não trazem a gente aqui só para conhecer, né? Eles enchem a nossa malinha de conhecimento para que a gente volte uma nova pessoa, um novo ser capaz de transformar mais vidas do que já foi transformadas. E eu tenho certeza que isso pode acontecer na sua vida também.